Olá, crianças! Nós viemos trazer para vocês, nesse final de semana, uma brincadeira com musicalização infantil. Nós vamos cantar uma música, ouvir e produzir, usando a imaginação, produzir alguns movimentos. E a música será Esse Cune Vai Virar, do grupo Palavra Cantada. Tia vai deixar a descrição do vídeo aqui e você pode brincar o final de semana com a sua família. E a música fala de cone. Tia, o que é o cone? Olha, Tio Jorge usa esses dois cones aqui para fazer aula de educação física com você. Olha o formato do cone. Ah, Tia, eu não tenho esse cone em casa. Tudo bem, já que a gente vai trabalhar a imaginação, vamos imaginar que um copinho de plástico, todo mundo tem um copinho de plástico aí em casa, né? Vamos usar o copinho e imaginar que ele é um cone. Ora, mas tem crianças que a mamãe trabalha costurando. E às vezes, quando termina a linha, vira também uma embalagem parecida com um cone. Então, se você também tiver, pode usar esse aqui, tá certo? Mas, se você não tem, vamos todo mundo agora pegar um copinho. Aí, na cozinha da mamãe tem um copinho de plástico, né? Pode ser de requeijão, quando acaba aquele requeijão, na geladeira. E, ou um copinho normal que você tem de plástico em casa. E todas as vezes que falar esse cone vai virar e falar em algo, a gente vai fazer de conta que ele virou algo e vai produzir esse movimento, tá certo? Vamos ouvir e produzir os movimentos. A música é Esse Cone Vai Virar, certo? Vamos lá. Vamos voltar. Vamos lá, do início agora. Esse cone vai virar, escuta. E aí, canta uma música. Toma imaginação. E aí, canta uma música. Violão. Toca uma música. Imagina. Vai virar um chapéu. Um sorvete. Hum, qual é o seu sabor preferido de sorvete? Telefone. Daqui você gosta de ligar. Este cone vai virar. Este cone vai virar. Este cone vai virar. Vai virar uma luneta. Vai virar uma luneta. Este cone vai virar. Este cone vai virar. Vai virar. Vai virar um tambor. Vai virar um tambor. Vai virar um tambor. Vai virar um tambor. Vamos lá. Vamos lá. Este cone vai virar. Este cone vai virar. Vai virar um travesseiro Vai virar um travesseiro O lindo travesseiro! Que legal, não é, gente? Então, você pode imaginar e brincar com essa música aí com a sua família. A tia vai deixar o link dessa música para você ficar ouvindo no final de semana. E na segunda-feira, a gente vai fazer de novo para ver se você realmente aprendeu, tá certo? Então, pratica aí no seu final de semana, se divirta com a sua família E na segunda, a gente se encontra. Tchau, bom final de semana!